A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 8 versículos 1 a 10 Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse, tenho compaixão dessa multidão, porque já faz três dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram, como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes, quantos pães tendes? Eles responderam, sete. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os sete pães, deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Eram quatro mil mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Querido irmão, querida irmã. Deus está atento às necessidades humanas, espirituais, materiais. Ele dá resposta a essas necessidades. Deus pode fazer milagres, e os faz muitos. Mas muitos dos milagres Ele quer que nós colaboremos. Com a nossa generosidade, com a nossa partilha. Mas quero colocar em relevo, de forma muito especial, uma expressão que o Evangelho de hoje usa. Tenho compaixão dessa multidão. Nosso Senhor está atento para todas as situações humanas. ter compaixão é sofrer junto com os outros, é participar do sofrimento dos outros. Nessas últimas semanas, temos visto como tanta gente participa da dor daquelas pessoas que sofrem dessa tragédia acontecida lá em Brumadinho, Minas Gerais. É claro que as notícias da tragédia são muito duras, mas como tocam o coração de tantas pessoas esta corrente de solidariedade através da qual Nosso Senhor tem compaixão do Seu povo. E vai ao encontro das necessidades. Com a solidariedade, com a amizade, com a multiplicação de recursos, de bens, de consolo. Deus faz isso diretamente e faz também através de nós. É palavra de vida eterna. Obrigado. Obrigado.